O ano de 2015 está chegando ao final e nós da Relogiaria Sino de Ouro gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os clientes, nossos amigos, colaboradores, fornecedores por esse ano de 2015 que está acabando. E gostaríamos também de desejar um Feliz Natal a todos, que seja um Natal de muitas bênçãos em todas as famílias, muitas alegrias e gostaríamos também de aproveitar essa oportunidade para dizer para o povo araponguense que a Sino de Ouro está muito feliz, porque afinal de contas a Sino de Ouro já existe há 32 anos aqui em Arapongas e sempre foi muito bem acolhida pelo povo araponguense, sempre com muito respeito, muito carinho. Então nós queríamos agradecer a todos os clientes por toda essa confiança depositada em nós todos esses anos, por estar vindo aqui na nossa loja. Então é isso, Sino de Ouro quer agradecer muito cada cliente por tudo e desejar a todos um Feliz 2016, que seja um ano repleto de bênçãos, realizações, seja um ano muito bom a todos nós. E 2016 está aí e nós estaremos todos juntos assim, se Deus quiser. Muito obrigada.